em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós São Pio X, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Bom dia a todos nós estamos aqui na página 211 da biografia de São Pio X escrita pelo padre Runerman capítulo intitulado Home e Epidemia Num dia excepcionalmente frio de inverno Tom Sarton estava sentado no escritório sem aquecimento lendo uma carta de seu ex-aluno de latim Pio Antonelli fazia um frio tão cruel que o papel na mão trêmula do pároco começou a chiar audivelmente e o suspiro talvez causado pelo conteúdo da carta saia dos lábios roxos formando nuvens visíveis Vamos acender um pouco o fogo? Perguntou Rosa e naquele momento entrou no escritório usando o olhar maravilhada para o irmão trêmulo Pense menina que alegria Tom Sarton deixou a pergunta escapar de seu ouvido Pio será ordenado sacerdote no sábado e fará sua estreia em Tomboulo no domingo Eu nunca pensei que aquele garoto travesso fosse se tornar padre declarou Rosa A cada vez que ele fazia visitas sua cabeça estava sempre cheia de ideias estúpidas As crianças mais selvagens se tornam os melhores sacerdotes riu Dom Sarton A propósito o menino estava muito sério Ele escreve que em entrevisto o povo ainda mostra hostilidade para com o bispo A multidão novamente quebrou janelas e jogou lama nos diáconos que voltavam da ordenação para o seminário Que mundo Rosa suspirou É uma sorte que o povo de Salzano não seja assim Quem sabe o que mais está por vir Sarton disse tristemente São tempos difíceis A colheita nunca foi tão ruim Impostos altos e fome podem irritar os pobres Graças a Deus ainda temos milho Talvez ele dure Rosa contava os dias em sua mente Sim, mas as crianças estão morrendo de fome no orfanato e a situação no asilo é tão triste quanto no orfanato Nem sempre devemos pensar só em nós Então, devo aquecer ou não? Rosa perguntou impaciente como se iniciasse a discussão Não Sarton respondeu secamente A lenha é necessária para a cozinha De qualquer forma vou apenas escrever uma carta e depois vou dar uma volta na cidade Como o senhor quiser meu querido irmão Rosa deixou em tom sarcástico Mas cubra-se com um cobertor Assim eu não poderei escrever Sarton interrompeu Cubra os pés com ele É claro que o senhor não escreve com os pés disse Rosina entregando a Sarton um cobertor de lã Mesmo assim Por que o senhor teve que doar tanta lenha? Porque assim podemos aquecer quem precisa mais do que nós Rosa não respondeu mas virou-se e saiu da sala Assim que ficou sozinho Dom Sarton pegou papel e caneta para escrever a resposta à carta de Pio Antonelli Querido filho Em resposta a sua carta posso escrever que as rosas que enfeitaram o dia mais belo de sua vida parecem estar mostrando seus espinhos afiados Porque eu o conheço bem Estou feliz com você porque também neste dia você pisou na estrada do Calvário a única estrada que leva ao tabor Então você pode ver que a vida sacerdotal é uma vida de sacrifício Infelizmente vivemos tempos em que o padre é menosprezado odiado e perseguido mas também possuímos a fonte de consolo e daí vem tal constância e fortaleza nas virtudes que quem desconhece esse segredo pode se maravilhar Você mesmo ficará surpreso maravilhado com sua própria força se ganhar experiência nisso No dia de sua primeira missa lembre-se de mim com bom coração envie uma pequena petição a nosso Senhor de cuja infinita bondade ainda precisamos até hoje para que permanecemos fortes permaneçamos fortes e nossas súplicas sejam atendidas por ele Envio as minhas saudações aos seus queridos pais e a todos que nesse dia se apresentam no círculo festivo e você receba os melhores votos do amigo de sua juventude Don José Pissarto Saluzano 18 de fevereiro de 1873 Don Sarto leu pensativamente a carta mais uma vez parecia-lhe um pouco sombrio agora especialmente porque a escreveu para um novo padre mas não queria mudá-la pois segundo seu sentimento a carta continha a verdade e a verdade era mesmo esta o clero era perseguido em todo o mundo quase como os cristãos no tempo das catacumbas ninguém mais na Áustria se importava com a concordata na Espanha o rei foi deposto naquela época e a jovem república não simpatizava muito com a igreja uma guerra cultural estava acontecendo na Prússia bispos e padres leais a Roma eram destituídos de seus cargos e presos e Roma a cruz mais pesada foi carregada pelo santo padre a velha profecia o chamava de crux de cruce e com razão porque não poderia haver epíteto mais adequado para o grande homem paciente do Vaticano enquanto isso a fome avançava lentamente pelo país par se domine par se populo tu Dom Sarto rezou com noção tem de piedade senhor tem de piedade do vosso povo que resgataste com o vosso precioso sangue Dom Sarto ainda estava rezando quando o diácomo Cusinati o entregador entrou na sala eu vim para a coleta diácomo começou calmamente o prefeito me mandou me mandou ir aos ricos cada um dá o quanto quiser a fome é grande Dom Sarto e ele teme que haja agitação na cidade você conta o pároco entre os abastados diácomo o padre riu mesmo que o senhor não esteja bem o senhor é um benfeitor de qualquer maneira e eu pensei que não seria certo se eu passasse reto pela sua porta o entregador se desculpou e tirou um papel de bolso e tirou um pedaço de papel do bolso todos até o prefeito sabem o bem que o senhor faz já fez em Salsano eu tenho uma lista cada um pode anotar quanto quer dar sem esperar que diácomo terminasse a frase Dom Sarto pegou o papel e começou a consultar a lista de doadores Romanin Jacur prometeu uma quantia respeitável Paolo Botassim anotou um saco de milho o comerciante Sogaros anotou dois outros um pouco de feijão docinho e trigo enquanto isso Dom Sarto pegou seu lápis e escreveu algo na folha depois dobrou e devolveu ao entregador posso dar uma olhada? Cusinati perguntou curioso e dobrou o papel Dom Sarto isso é impossível vinte sacos de milho? deve ter escrito errado não não anotei certo Sarto disse com firmeza mas quanto milho o senhor tem padre? perguntou Cusinati admirado exatamente vinte sacos mas ainda tem alguns feijões devo anotá-los também? claro que não Dom Sarto disse profundamente abatido de ar como Cusinati no final o senhor morreria de fome já está muito mal mas como sou um grande idiota reverendo oh claro que não respondeu o pároco sim porque eu deveria ter vindo aqui primeiro e só depois ter ido ver os outros então os outros teriam doado ainda mais raciocinou o entregador e saiu em meio a grossas reverências um dia depois uma carroça apareceu em frente à paróquia para buscar o milho prometido do que vamos viver agora? perguntou Rosa torcendo as mãos enquanto uma sacola atrás da outra era levada para fora da casa ainda temos feijão Giuseppe confortou Deus cuidará do resto apesar da piedosa confiança de Dom Sarto tempos difíceis aguardavam a paróquia este foi o nosso último lote de feijão Rosa disse desesperada quando serviu o humilde almoço na mesa do primeiro dia de março você ficou sabendo o pároco de Tombolo está muito doente Sarto soltou um gemido em seu ouvido vou visitá-lo amanhã cedo eu disse que nós não temos mais feijão e nada para comer Rosa repetiu com força enquanto Lúcia ouvia furiosa confusa desculpe pobre bom Constantini Sarto lembrou quanto ele sofreu em sua vida sinto muito também Rosa disse com raiva mas agora eu estou falando do feijão espero que o mercador sogaros me empreste sua carroça Dom Sarto continuou sua própria linha de raciocínio vou embora amanhã cedo eu disse que não temos feijão Rosa repetiu em voz alta parada bem na frente de Giuseppe com as mãos nos quadris eu cozinhei o último grão hoje ah o feijão paro finalmente entendeu o que houve contar ele nada ele apenas se esgotou Rosina disse irritada irmãzinha Dom Sarto começou o conhecido monólogo você esqueceu o que está escrito nas sagradas escrituras não se lembra do que ela escreve sobre as aves do céu e os lírios do campo mas eu me lembro respondeu Rosa mas o senhor não é um pardal e eu não sou um lírio é verdade mas ninguém disse isso Rosina eu não posso falar com o senhor de novo a garota se encolheu porém com o bom Deus é possível basta recorrer a ele com calma recomendou Giuseppe vou agora a Sogaros pedir a carroça dele no dia seguinte logo após a Santa Missa Dom Sarto viajou para Tombolo aproximando-se da aldeia o vento levou até eles o toque abafado do sino púnebre estamos atrasados Bernardo Sarto virou-se para o jovem Sogaros que dirigiu o carro o bom Constantini está morto eu vim aqui para ver seu rosto gentil mais uma vez mas eu não queria vê-lo morto volte Bernardo vamos voltar para Salsano enquanto isso as duas irmãs discutiam na paróquia sobre o que deveriam fazer devemos recorrer ao bom Deus afirmou Rosa eu o conheço e não o esqueci como pensa nosso irmão porém não podemos esperar milagres dele ele vai nos ajudar Lúcia disse com firmeza primeiro porém também temos que olhar ao redor vou falar com Luíde Bochim ele é um homem esperto tenho certeza que pode me dar alguns conselhos você vai muito ao sacristão pedir conselhos Rosina riu ah é só por causa da lavagem das vestes da igreja você sabe muito bem Lúcia respondeu corando nunca ouvi falar de um padre passando fome declarou o sacristão que era um jovem alegre e cujo coração estava sempre no lugar certo mas olhando para seu irmão dona Lúcia posso facilmente acreditar que isso é possível infelizmente é assim Lúcia suspirou poderia me dar um conselho confie em mim Luíde confortou a garota naquela noite Luíde Luíde Bochim apareceu na paróquia com um carrinho de mão trazendo um saco de milho um pouco de trigo e meio quilo de feijão talvez seja o suficiente por um tempo Luíde riu enquanto arrumava o carrinho onde você conseguiu isso? Rosa perguntou espantada bem eu andei organizando uma pequena coleção particular anunciou orgulhoso o sacristão eu estava com sogaros Botacim e alguns fazendeiros todos ficaram felizes em doar quando souberam que eu estava coletando para o paro oh bom Deus Rosina exclamou Giuseppe não deve descobrir não precisa contar Luíde riu alegremente e se faltar é só pedir Dona Lúcia de alguma forma sempre haverá algo que não poderei recusar quando Dom Sarto voltou para casa ele deu tristemente notícia chocante as suas irmãs de que havia descoberto seu antigo pároco não mais vivia vamos como alguma coisa Rosa encorajou uma voz reconfortante deve ter ficado com fome no caminho estou com muita fome Giuseppe concordou e sentou-se à mesa ele não perguntou em uma palavra de onde vinha aquela grande fartura há muito esquecer a queixa de Rosa de não poder cozinhar nada infelizmente nosso irmão cuida muito pouco de si mesmo sussurrou Rosa para a irmã mas eis Luide Bochin ele realmente é um jovem bom e gentil sim os olhos de Lúcia brilharam então essa é a primeira cena não é do ou um conjunto de cenas do primeira parte aqui do do capítulo é que seguirá com outras cenas sim vamos mais vamos talvez ler mais uma um conjunto de cenas aqui do capítulo o inverno passou e a primavera chegou lentamente no entanto a fome e a miséria não desapareceram e a prosperidade não dava as caras muitos deixaram sua terra natal para tentar a sorte no exterior as pessoas contavam coisas maravilhosas sobre os países distantes com os quais sonhavam onde bastava abaixar-se para colher ouro e prata do pó da terra diziam não precisa semear só colher não precisa trabalhar só comer e comer muitas pessoas de Salsano pediam conselhos a Dom Sarto mas ele apenas balançava a cabeça e respondia meu amigo desde quando você acredita em contos de fadas apenas fique em casa e trabalhe com honra nossa pátria também terá dias melhores apesar de todos os avisos do Dom Sarto ainda houve quem vendesse tudo e atravessasse o mar a primeira foi seguida por um desculpe a primavera foi seguida por um verão quente a terra produziu sua primeira colheita então a fome lentamente foi embora também longe das abundantes bênçãos de Deus porém o maligno não descansou mandou para o país a mais horrível companheira da fome a morte azul no Sarto novamente como na juventude como na juventude teve que experimentar todos os horrores da epidemia de cólera ele já conhecia muito bem essa terrível epidemia que te surpreende pela manhã e te põe duro no caixão à noite a princípio a epidemia fez poucas vítimas depois fez cada vez mais até que finalmente quase não havia uma casa onde não houvesse pelo menos um paciente infectado o sino fúnebre tocava todas as noites em Salzano eu mesmo cuidarei da cólera Dom Sarto instruiu seus capelães conheço bem essa doença e acho que ela não tem poder sobre mim por isso cuidarei dos enfermos e dos moribundos e também enterrarei os mortos compreendam eu sozinho e mais ninguém e nós vamos ficar ansiosos Dom Giuseppe Luiz o capelão mais jovem de Sarto perguntou com relutância absurdo vocês mesmos cuidarão dos saudáveis foram as habituais visitas familiares e ensinarão as crianças repito cuidarei da cólera sozinho nem mais uma palavra ordenou Dom Sarto e assim aconteceu que o atormentado parco de Salzano não tinha noite nem dia a campainha da casa tocava sem parar podia ser de manhã cedo ou tarde da noite Dom Sarto tinha que ir era chamado aos moribundos e ele ia e levava o corpo do Senhor para casas afetadas cabanas e cantos e recantos para ajudar o moribundo em seu último sofrimento a morte respirava por toda parte em seu rosto mas ela não tinha poder sobre ele não me fará mal ele tranquilizou Rosa que eu examinava com um olhar preocupado cheio e transtornado todas as manhãs quando ele voltava dos enfermos completamente exausto e cansado por que a cor era o poparia Rosa perguntou tristemente porque eu não tenho medo dela Sarto respondeu com sorriso um dia o velho Nicola Candera também adoeceu Dom Sarto já sou filho da morte Nicola berrou quando Sarto se aproximou de sua cama veja minha mão já está completamente azul não vai morrer encorajou o paro mas com certeza vou morrer já estou morto escute minha confissão Candera lamentou não sou capaz de confessar a um morto brincou Sarto sabendo por experiência que um paciente que se abandona a cólera é considerado perdido mas como vejo que o senhor está vivo Nicola vou ouvi-lo em nome de Deus diga-me o que está lhe incomodando Dom Sarto mandou os parentes saírem do quarto entregando os trocados a uma das filhas mais velhas para que se apressasse a buscar dois litros de bom vinho com os sogaros quando todos saíram do quarto Dom Sarto sentou-se ao lado da cama do doente Nicola fez uma cruz na testa úmida e acenou com os olhos para ouvi-lo quando Nicola Candela terminou a confissão ela havia acabado de voltar com o vinho tome um gole Sarto encheu a taça Nicola que em estado que em seu estado de saúde sempre gostava de uma taça agora protestava com as mãos e os pés mas por que perguntou ao párago espantado Nicola hesitou por um longo tempo até que finalmente expressou sua preocupação dizem que quem tem cólera e bebe vinho por causa dela certamente morgará no dia seguinte o senhor não sabe o que está falando viu Sarto ergueu a taça e tomou um delicioso gole eu ousaria beber se isso fosse verdade e eu ousaria beber se isso fosse verdade aqui beba não foi difícil convencer o velho desconfiado ele pegou a taça na mão de Sarto e a nobre bebida desapareceu tão repentinamente que esse movimento teria espantado até um mago bem outra taça ordenou Dom Sarto enquanto isso ele estava enchendo diligentemente uma terceira bom uma quarta por enquanto chega agora deite-se e espere suar vou visitá-lo novamente amanhã nunca pensei que o párago fosse me obrigar a beber Nicola disse brilhantemente enquanto todo seu corpo estava coberto de suor no dia seguinte quando Dom Sarto visitou novamente a jarra vazia provou que Nicola havia superado a crise ainda preciso de dois litros hoje ainda preciso de dois litros hoje perguntou o velho curioso não pode beber hoje porque vai acabar ficando bêbado disse Dom Sarto com firmeza como posso ficar bêbado Nicola riu essa é a melhor piada que eu já ouvi ontem o senhor queria morrer hoje o senhor está rindo seu vinho fez maravilhas padre riu o velho porém a situação foi pior na casa do entregador André de doze anos com quem Sarto jogou dados tantas vezes na paróquia adoeceu gravemente ao administrar-lhe a santa unção Dom Sarto percebeu com profunda dor que o jovem não estava mais se recuperando de sua doença Sarto manteve vigília ao lado da criança febril a noite toda não tenha medo André disse o pargo gentilmente quando a criança teteou sua mão com os olhos abertos pela manhã não não tenho medo a criança sussurrou mas sinta-se livre para falar Sarto encorajou eu gostaria de jogar com o senhor mais uma vez Dom Sarto disse André com voz embargada mais uma vez o jogo do pastor bom Sarto riu com força e tirou um dado do bolso o senhor começa disse a criança com um olhar feliz Dom Sarto jogou os dados no cobertor três agora é sua vez seis André André ganhei Dom Sarto ganhei o dado que ele jogou novamente para recomeçar o jogo rolou até o chão após cair de suas mãos relaxadas Sarto conferiu seis André estava sorrindo como se já estivesse ouvido isso antes pelo menos ele teve um pouco mais de alegria Sarto consolou a mãe enlutada sim André você venceu Dom Sarto corvoou-se sobre a criança e fechou seus olhos com as mãos trêmulas os mortos eram enterrados apenas à noite Dom Sarto e seu sacristão partiram para acompanhar a criança já morta em sua última viagem havia apenas três pessoas na casa dispostas a carregar o caixão onde está o quarto perguntou Dom Sarto não veio medo do contágio veio a resposta com indiferença Luide vá em frente com a cruz e o lampião ordenou o parco ao jovem Bochim e Dom Sarto tomou o quarto lugar vago então a pequena procissão partiu por ruas esburacadas até o cemitério Dom Sarto sentiu medo pela primeira vez naquela noite o homem solitário foi repentinamente tomado de terror talvez essa terrível epidemia ainda tenha poder sobre ele com as mãos trêmulas misturou uma taça de vinho com um pouco de páprica e bebeu rapidamente ele estava cansado muito cansado então ele foi para a cama para poder rezar a missa pela manhã mas nenhum sono veio ele olhou para a escuridão com olhos abertos meu Deus será que nos abandonastes completamente será que quereis que meus pobres filhos morram todos levai minha vida levai minha vida em vez disso apenas deixai-os assim implorou Dom Sarto nesse ínterim ele pensava no perigo que seria se ele também pegasse cólera ele arrastaria suas irmãs também porque ele tinha que ir curar e proteger o povo assim que os primeiros raios de sol entraram pela janela de seu quarto ele pulou da cama e bateu na porta de Rosa menina gritou Sarto pela porta vou para Veneza não vai a missa clamou Rosa não hoje não algo de errado com o senhor Rosina perguntou horrorizada e saiu apressada de seu quarto ela olhou chocada para os olhos exausto de Sarto calma Rosina estou me sentindo ótimo disse Sarto de forma não muito convincente por que o senhor quer ir a Veneza ela perguntou tem um encontro com as monjas salesianas lá quase me esqueci já vou fazer o café da manhã Rosa zambou não esqueça estou sem apetite Dom Sarto recusou a oferta no entanto Rosina ainda correu para a cozinha e voltou com um pedaço de pão que enfiou no bolso do irmão mas o senhor chegará em Mirano muito cedo de lá o primeiro trem para Veneza sai apenas daqui a três horas sim mas essa manhã está mais fresco essa hora é mais gostoso caminhar seja feliz irmãzinha e eu a agradeço por tudo Sarto de repente se despediu Rosa olhou para ele em estado de choque o ar fresco da manhã dissolveu as ansiedades da noite ela dissipou os pensamentos sombrios baniu a preocupação do coração de Dom Sarto seu Nécio Giuseppe repreendeu a si mesmo você ficou com medo da morte azul de repente ela é sua velha amiga afinal ele esperou duas horas em Mirano quando o trem para Veneza parou finalmente parou Dom Sarto ocupou seu lugar em um dos vagões baixos com um espírito aliviado ao chegar em Veneza visitou as monjas salisianas houve grande alegria quando viram o padre de Salzano porque pensaram que sua vinda era impossível por causa da pandemia geral epidemia geral desculpe rezai rezai sem cessar queridas irmãs para que Deus tenha misericórdia de nós disse Dom Sarto implorando ao se despedir Dom Sarto não esperou muito voltou imediatamente para Salzano com o espírito aliviado ele entrou alegremente pelo portão da paróquia Rosa corria até ele preocupada mas com o rosto brilhando de alegria o senhor acabou de chegar graças a Deus estávamos com medo de que algo estivesse errado por haver fugido para Veneza especialmente pela fome como se comportou esta manhã desculpe especialmente pela forma como se comportou esta manhã está tudo bem Rosina disse Sarto livremente Deus voltará a ter misericórdia de nós depois de algumas semanas a epidemia parou a penura se seguiu pois muitas famílias perderam sua renda Dom Sarto abriu mão até das coisas necessárias para aliviar a vida miserável das famílias que ficaram sem chefe de família ele deu quase tudo ele e suas irmãs se privaram até das necessidades básicas da vida isso não pode continuar assim Rosa queixou o Sedon com a Menate que há pouco visitaram novamente a paróquia de Salzano nosso pobre irmão está se arruinando completamente ele é o servo de todos aqui basta olhar como as roupas ficam nele está muito debilitado infelizmente sua irmã está certa Beppo Dom Carlos repreendeu o amigo é preciso pensar também em si na própria saúde você é muito zeloso Beppo mas se um balde desce demais ao pescoço uma hora se quebrará poupe-se deixe que outro faça alguma coisa afinal você tem dois capelães ouça sua irmã Beppo ora ora Sarto respondeu com indiferença que bom orador você é você certamente não vai mais precisar ir até Tombolo buscar alguém para realizar a celebração de ação de graças pela colheita ele é assim mesmo Rosa suspirou o senhor pode dizer a ele o que quiser ele sempre irá minimizar Dom Carminati voltou para casa nesse dia com sérios problemas doía-lhe encontrar um amigo com uma cor pior do que esperava cansado esgotado que fazia mal olhar para ele isso deve ser relatado em treviso ele decidiu para si mesmo alguns dias depois Dom Carminati escreveu uma carta a seu velho amigo Dom Antônio Pose que havia se tornado capelão episcopal em treviso expressando suas observações sobre Dom Sarto Beppo não está de bom humor tenho a sensação de que logo estará arruinado se continuar assim eu o encontrei há alguns dias e fiquei com medo quando o vi ele havia perdido muito peso e estava debilitado Deus o proteja o senhor tem que intervir imediatamente e evitar problemas se possível Dom Sarto logo recebeu uma carta de seu bispo Monsenhor Zinelli que o advertiu com paternal bondade mas com firmeza para que no futuro cuidasse mais de sua saúde cuidasse de si mesmo descansasse muito para que pudesse servir a igreja por muito tempo eu gostaria de saber quem contou ao bispo Sarto resmungou com raiva e empurrou a carta para o lado então eu vou parar por aqui vou deixar para ler a última parte aqui do capítulo da próxima vez então esse capítulo lembremos ele fala sobre a fome e o cólera a epidemia quer dizer duas coisas que vieram uma atrás da outra que arrasaram a região da Itália em que Giuseppe Padre Giuseppe Sarto estava como pároco e aqui obviamente nas cenas dos diálogos do nosso biógrafo nós vemos como Dom Sarto se comportava em relação às duas coisas tanto a fome quanto a a epidemia como um pastor preocupado com as ovelhas e muito preocupado perigosamente muito pouco preocupado com a sua própria saúde e a própria saúde das irmãs das suas auxiliares na paróquia e aqui lamentavelmente a gente vê quanto é diferente um bom padre um bom coração e uma pessoa com os olhos abertos a realidade da vida se comporta diante de uma doença e tristemente a gente pode comparar porque nós passamos por uma doença que nos foi vendida como não uma epidemia mas uma pandemia e como as pessoas se acovardaram como os pastores se acovardaram como a igreja como um todo se acovardou no auxílio aos 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 fiéis auxílio em relação a tudo a conselhos a presença a como ela se se curvou as autoridades constituídas e quão lamentável foi para nós nos ver abandonados pelos pastores porque a igreja ao longo da sua história já tinha passado por muitas doenças desse tipo essas epidemias com muito menos estrutura com muito menos ciência com muito menos ciência e sempre a igreja sempre teve uma atitude heroica frente a isso né e e agora nós nós podemos perceber a fraqueza da nossa da nossa fé né e em no padre Giuseppe Sarto nós vemos toda a fortaleza da igreja né a igreja de sempre né a igreja dos é dos grandes homens né igreja que não que que tem como principal objetivo a salvação das almas né não dos corpos mas das almas né e e aqui no 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 comportamento particular de do padre Giuseppe Sarto né nós vemos essa essa esse fogo né abrasador do amor de Deus né é na no cuidado dos dos paroquianos né nas visitas né é colocando em risco a própria vida dele né e é claro que ele sabia que ele não estava é ele não estava o corpo dele não era imune né eventualmente a a contrair a doença mas ele ele ia a si mesmo né é ele se colocava à frente dos dos seus ovelhas né isso é uma beleza né na fome também é claro né ele ele era o primeiro a sentir a fome né é e apesar da do 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 esbravejamento da rosa né sua irmã a rosina é então é é uma beleza né isso a gente vê um padre fazendo isso né em pleno século XIX nós estamos aqui no no último quarto do século XIX né e esse padre agindo dessa forma né é é uma é uma um refrigério para a alma né então gostaria de de ouvir as observações de vocês se existirem opa Márcio já mandou aqui um texto para nós tempos em que homens bons e gentis ainda causavam impressões agradáveis sacristão isso principalmente nas moçoilas é isso aí é sacristão lá a romana a hibristofilia amor por bandidos e psicopatas anda solta hoje em dia olha eu nem sabia que isso tinha isso tinha nome hibristofilia Dom Sarto se doava realmente as suas ouvidas que bom exemplo de pastor destemido obnegado caridoso lembrou-me o santo de Molocai que carregava leprosos nas próprias costas acho que São Damião é isso São Damião de Molocai salvo engano isso mesmo né isso mesmo temos milhares de de na nossa igreja milhares de exemplos disso né que parece foram até mais meu caro até mais se despedindo aqui o Márcio mas temos milhares de exemplos desses né na nossa na nossa santa igreja é algum sim Cristina salve são grandes eventos nesse capítulo né professor no começo ali é a que ele chama de revolução cultural na Prússia é é é é uma coisa foi a época que começaram grandes percepções né a igreja foi espoliada também na Alemanha é a ordem jesuíta foi banida é padres perseguidos é as as associações que acho que os católicos criaram pra tentar resistir também né os católicos foram presos é a autoridade papal sendo totalmente desrespeitada né é uma volta da revolução francesa né é um século um século depois né ela o espírito voltou né voltou voltou a república né é o fim das monarquias ali o finalzinho das monarquias e por outro lado é a cólera né que eu acho assim que eu fico com essa são duas coisas bem grandiosas e graves mas que elas se compensam no sentido de que a igreja ela reage né ela não sucumbe a essa pelo menos a igreja antiga ela não sucumbia não a essa e assim professor é eu imagino assim que não devia ser muito fácil pros jovens sacerdotes se manterem assim íntegros é com tanta eu falo do ponto de vista dessa convulsão política é a igreja sendo tão perseguida eu fico imaginando assim o sofrimento porque veja assim a impressão que a gente tem é que Dom Beco como a Maria Cristina disse é um homem que já nasceu ele já nasceu ali pronto não é pronto preparado já formado né já já dentro de uma ele já tinha já tinha várias qualidades é era uma alma escolhida mesmo o homem escolhido e eu fico imaginando assim como que não deve ter sido assedioso assediosa né a ideia da da república dessa democracia liberalismo católico liberalismo católico isso já estava invadindo completamente já estava quase já estava quase em toda a igreja exatamente liberalismo depois o modernismo nessa época inclusive já existiam os proto-modernistas né falando as besteiras deles o professor aqui você vai se lembrar de um curso que você nos deu para nos oferecer um tempo atrás você falou do Loazir é do dessa época não é é o Loazir foi foi condenado muito antes disso o Loazir foi condenado pelo Gregório XVI antes de Pio IX foi antes de Pio IX então assim isso aí já estava condenado explicitamente o liberalismo já estava condenado explicitamente nessa época 1870 1880 começaram a surgir os modernistas da primeira fase justamente por causa da influência da Alemanha da Prússia dos teólogos alemães né que protestantes teólogos protestantes alemães não é isso que eu ia falar exatamente a Prússia era um estado foi o primeiro estado protestante na Europa e muito muito influente intelectualmente muito influente e eles já estavam invadindo as ideias desses teólogos já estavam invadindo a igreja os modernistas já estavam trabalhando insistentemente para a destruição da da nossa doutrina nessa época eu acho que foi o primeiro estado luterano é não é terrível o importante é que essa essa a Prússia ela teve um papel assim de guerra com a França né depois é contra a Áustria o Império Austro-Húngaro é é época do Bismarck é eu acho que o derrocado aqui começa porque assim internamente o Papa já tinha pedido os Estados Papais né já já o Conselho Vaticano do Filmeiro também é dessa época né que foi inclusive o Conselho Vaticano do Primeiro foi foi terminado abruptamente né ele não se encerrou com a guerra franco-prussiana é dessa época também quer dizer o Papa já tava vendo que da grande crise que se avizinhava né então ele convocou o Conselho mas enfim não teve jeito de terminar agora professor nessa nessa leitura eu vou voltar a falar o que eu falei é mais ou menos assim você eu fico imaginando porque que a eu até imagino que entre Papa entre Padres sensatos ver a Igreja tão massacrada e tão perseguida eu fico imaginando assim como que deve ter sido pra eles assim queria imaginar assim não a Igreja precisa se abrir um pouquinho ou ela precisa é como diz né ter um pouco de respeito humano dialogar 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 não não nos termos que eu claro absolutamente quando a gente vê o Vaticano segundo agora nós na nossa perspectiva você tá vendo dessa desse pensamento grosseiro que é o pensamento revolucionário que hoje a gente tem domínio disso né nós temos domínio que até ouviu alguém falar do discurso poético do revolucionário ele faz a revolução prega uma mudança e quando alguém pergunta pra ele como que vai ser esse futuro ele não sabe aí ele escapa pro mundo vai ser melhor todo mundo vai ser igual acho que acho que foi uma aula do professor Marcelo que caiu assim você entra nessa questão do discurso poético a coisa muda hoje nós temos consciência disso é possível você olhar pro marxista e vê que há algo de mestre naquela época mas para essa época não porque é tudo muito confuso a gente sabe o que estava por trás disso toda a cabala o gnosticismo a magia a tricaria isso é muito sedutor você está certa isso é muito sedutor porque você vai oferecendo aos pouquinhos o caminho do demônio então assim olha quem sabe não vai facilitar para o papa ele abrir mão de certas coisas pouca coisa quem sabe a vida da igreja não vai facilitar como é que quem sabe muitos padres pararão de sofrer nas mãos desses tiranos se a gente mudar um pouco o discurso se a gente não insistir tanto em certas coisas é assim mesmo que acontece essa sedução permanente essa essa enfim essa voz do demônio esse sussurro nos ouvidos desses homens homens bons mesmo devem ter se se vergado a esse tipo de coisa né é mas aí é que é uma maravilha a gente pensar que a unidade da igreja pelo menos por meio né do papa é ah gente é nono é pio nono é pio nono nessa época era pio nono pio nono é e depois pio décimo né aí depois teve leão 13 depois pio décimo né por meio desses papas é eles se mantiveram duros porque assim é preciso que aqueles né que que estejam à frente que eles se mantenham porque hoje também por outro lado a gente vê com muita clareza que não há o que conversar com esse mundo moderno esse mundo moderno é uma uma eu falo é ele já venceu né na verdade assim a gente vê hoje porque o mundo moderno venceu né é é antes o mundo moderno não tinha vencido ou a gente não tinha imaginado que ele já estava vencendo né então ainda tinha algum tipo de interação de boa vontade entre o mundo moderno e a igreja quer dizer entre a igreja e o mundo moderno o mundo moderno nunca teve boa vontade é mas hoje só quem dialoga com o mundo moderno é quem já está dentro dele não tem dúvida hoje a gente eu vou ter que terminar um pouco mais cedo hoje nós estamos com alguns afazeres aqui na casa me desculpem mas na segunda a gente pode ter mais liberdade de discutir mais mais tranquilamente aqui tá certo é Deus lhes pague a presença paciência os comentários e os as observações fiquem todos com Deus tenham um santo dia um santo final de semana em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são josé rogai por nós são filipinere rogai por nós são pio décimo rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém rogai por nós amém amém rogai por nós